Olá pessoal, meu nome é Luiz Mendes, mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Pessoal, tá vendo ali no fundo? É isso mesmo que você viu. Uma TV com a tela quebrada, com o display quebrado. Pessoal, dá até dor. Essa TV aí é uma TV de 55 polegadas, é uma TV QLED, tá? A Samsung lançou a QLED e a LG lançou a OLED. Uma TV 4K, olha só o controle de remoto dela. Tem comando de voz através do controle remoto. E infelizmente ali a TV quebrou a tela, pessoal. O cliente trouxe aqui essa TV e ela levou uma batida bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Quando a TV quebra, ela recebe alguma pancada, seja de isqueiro, de boné, seja de uma criança abraçando, batendo a mão. Então, ela faz isso, ó. Dependendo da pancada, ela faz um trinco. E aí, com o passar do tempo, dos dias, ele faz um pé de galinha. Ele começa a danificar, ó. Vai danificando. Às vezes ela recebe a pancada e ela não trinca, ó. Ela fica uma mancha só, uma mancha preta, por exemplo. Mas essa aqui recebeu uma pancada e trincou realmente aqui o display. Ok? E agora, o que fazer, pessoal? Uma TV de 55 polegadas, que é LED, tá? Uma TV dessa aqui é no mínimo uns 4 mil reais. No mínimo. Ó. Olha só a finura dessa TV aqui, ó. Muito fina, tá? O design dela é muito bonito, linda. Porém, pessoal, porém, infelizmente, essa TV aqui vai virar sucata. Vai ter que desmanchar ela porque não tem conserto. Esse vídeo aqui é um alerta que eu faço pra vocês aí. Vocês que acompanham o meu canal. Vocês que acompanham aí meu status no WhatsApp e também no Facebook. Vocês que tem uma TV na tua casa aí, que ela está aí no... Uma rack, né? Com os pés. Ou ela tá na parede, aí no painel. Você tem o máximo de cuidado, pessoal. O display dessa TV aqui, ó. Esse display é muito sensível, ó. 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 E os fabricantes muito espertos, eles não inventaram uma película pra colocar como inventaram pra celular. Pra colocar a película aqui, se porventura levar uma pancada, quebra a película, troca a película, mas a TV fica intacta. Eles não inventaram a película por quê? Porque não quer inventar. Pra eles é melhor você quebrou a tela, não acha a tela no mercado. Quando acha, é um absurdo de preço. É o preço de uma TV. Então, você vai ter que comprar uma TV nova, como esse cliente aqui, ó. Então, vai um alerta pra você. Você que tem aí uma TV de LCD LED em casa. A plasma, ela tem um vidro aqui, é um pouco mais resistente. Mas a TV de LCD e de LED em casa, não deixa nem por amor as crianças bater bolinha na sala. Porque aquela bolinha lá, se a bolinha bater e bater aqui, ó. Ó. Ela vai trincar. Se você tem criança em casa, eu recomendo que você coloque na parede. Por quê? Porque eu comprei uma TV uma vez, uma mulher. E ela me relatou que a criança dela tava assistindo Bob Esponja. E a hora que o Bob Esponja abriu os braços pra abraçar, ela foi também abraçar e começou a bater na TV assim, ó. E a TV não aguentou e acabou danificando. Uma outra senhora falou que esse pé aqui, ó. Essa TV aqui é pesada, tá, ó. Mas tem uma TV que a série dela é a série J, da Samsung. Ela é muito fácil de cair, ó. Uma outra senhora relatou que um gato bateu aqui, ó. Bateu a TV, virou e quebrou a tela. E aí quando quebra a tela, pessoal, é só chorar. Não importa. A garantia não cobre, tá? A garantia não cobre tela quebrada. O seguro não cobre. O seguro residencial não cobre tela quebrada. Por quê? Porque entra como mau uso. Então aí é só chorar, pessoal. Infelizmente, tá? Então eu deixo essa recomendação pra você. Quebrou a tela da sua TV, se for LCD, se for LED. Dificilmente você vai encontrar uma tela pra comprar. Nós que somos técnicos, por exemplo, eu aqui na minha assistência. Eu já adaptei umas 10 telas. Inclusive eu tenho alguns vídeos no YouTube mostrando como faz a adaptação. Porém é muito difícil. A gente tem que pegar uma, duas, três, quatro, vai guardando. Depois faz as comparações. Faz ali as comparações das vontagens, dos sinais de LVDS. Se a TV é com TECOM ou sem TECOM. Pra depois poder adaptar a tela, entendeu? Então é melhor você prevenir do que remediar. Porque o remédio vai ser muito caro, pessoal. Eu vejo aí um pessoal que compra a TV em 10 pagamentos. Eu nem termino de pagar. É só você ver no Facebook aí. Quantas TVs com tela quebrada estão vendendo. E os fabricantes estão deitando aí, rolando aí. Beleza, pessoal. O culpa não é do técnico não, tá? Às vezes fala assim, ah, compra muito caro. Não, o técnico, essas TVs novas agora, a gente identifica o defeito na placa e quase não conserta a placa. A gente troca a placa. E vai comprar a placa, a placa é muito cara, às vezes, às vezes nem compensa. Beleza, pessoal. Essa é a dica que eu dei pra vocês. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Um abraço. Tamo junto.